Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um porta guardanapo de EVA, super fácil de fazer. E você usando a sua criatividade, você pode fazer um porta talheres, um porta colherzinhas de sobremesa, é só usar a sua criatividade. Eu escolhi esse EVA com glitter. Você vai cortar a sua caixinha de leite. Você vai tirar as orelhinhas. Você vai abrir a lateral da sua caixa. Você vai tirar as orelhinhas. 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 Não esqueça de deixar dois centímetros. Não esqueça de deixar dois centímetros. Agora, vamos passar cola nesses dois centímetros que sobrou, para fazer o acabamento da nossa caixinha. Música... Com um IVA desse, você consegue fazer de três a quatro portas Guantanapo. Hum, ficou um charme. Vai dar um charme na sua mesa. Você gastou muito pouco. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Tenho certeza que vai dar um toque especial na minha mesa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.